Oi pessoal, a princípio, apenas em situação de ameaça de sua colmeia, que as abelhas apresentam comportamento agressivo, ou seja, elas só atacam para defender o local de moradia dela e da família. Entretanto, no verão, com as colmeias mais populosas, um ataque pode ser provocado por qualquer tipo de perturbação. O ataque das abelhas nada mais é que sua defesa contra inimigos. As abelhas atacam quando sentem que a integridade ou a sua colônia está ameaçada. A defesa das abelhas, maníferas e da maioria das abelhas solitárias é o ferrão. As abelhas sem o ferrão possuem o ferrão, mas essa estrutura é atrofiada e perdeu a função de defesa. Apesar disso, elas desenvolveram outras formas de defesa, que vão desde mordiscadas na pele até a secreção de substâncias que queimam com o contato. No caso do ataque de abelhas, a população tem que se afastar do animal e se proteger, pois esses animais atacam a exaustão. E como se fosse um suicida, elas vêm e atacam, deixando o ferrão. Isso deixa um ferronomônio que chama as outras operárias para também atacar a vítima. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus